Evandro completou quatro anos e a festa de aniversário dele foi no parque. A ideia de montar tudo aqui é da mãe, afinal, dezembro tem muitos gastos e janeiro mais ainda. Você não vai gastar com o espaço, né? Você não vai economizar com o espaço, porque o espaço é livre. Você também vai economizar com a decoração, porque no espaço fechado você tem que ter um painel, né? Pra ficar mais bonito, então você vai economizar com a decoração também e a praticidade de, por exemplo, as crianças estarem no lugar aberto, poder escolher ir no parquinho mesmo, que tem um parquinho aqui perto, no lago. As fotos, né? As fotos ficam lindas, né? De fundo, então é tudo isso. Cláudia é dessas que mantém as contas em ordem, fazendo substituições inteligentes, de acordo com o que o orçamento permite. Nós fizemos tudo. Não contratamos nada, a não ser os salgados, o resto tudo a gente fez. Então, a gente já faz o planejamento, né? Algo menor, uma quantidade menor de gente. Então, a gente já faz o planejamento, porque janeiro tem, né? Material escolar. E é justamente a inteligência financeira que todos precisam, segundo esse mestre em gestão de negócios. E quem não tem, é preciso desenvolver. A final 2024 vai ser um ano de tudo mais caro, reflexo da reforma tributária. A partir de abril, Goiás passa de 17% para 19%, é um aumento de 2%. E ele carrega uma série de outros aumentos agregados a ele, de toda a cadeia produtiva, desde a cesta de alimentos, dos mais básicos aos mais refinados. Ele lembra ainda que mesmo a taxa de juros caindo, a Selic, está acima de 11%. E isso é muito. Então, só se deve fazer compras de bens duráveis, como imóveis, carros, quem tiver certeza de que tem meios para pagar. Até os gastos de Natal e Ano Novo devem ser muito bem pensados, para não extrapolar o limite do banco e o do cartão de crédito. Então, se você paga o mínimo, parcelou no cartão de crédito, não conseguiu cumprir a fatura completa, o mínimo vai ser uma dívida a mais para você. Porque você vai pagar o mínimo no mês que vem, aquele mínimo eliminou, ainda vai aumentar mais a sua dívida. Muito cuidado com o parcelamento de cartão de crédito pagando o mínimo. O ideal, quando é no cartão de crédito, se possível, faça o parcelamento com a operadora, dentro de uma parcela que cabe no seu bolso. Outra vez, vem a necessidade da inteligência em vez da empolgação. É o que faz a Karina, trazendo a família, principalmente as meninas, para se divertirem em um piquenique. No começo do ano tem material escolar, tem escola, tem TVA, tem IPTU, e aí, por aí vai. Essa estratégia de usar os lugares públicos para economizar é também uma boa alternativa para durante todo o período de férias. Afinal, principalmente quem tem criança sabe que os gastos ficam ainda mais pesados no fim do mês. É também um jeito de ensinar educação financeira, mostrar que o programa Mais em Conta é importante para que a família fique com o orçamento em dia. Aqui as meninas se divertem com criatividade e simplicidade. Dá para ir brincar no parque, ver a natureza, se divertir, correr, brincar. Tudo ao ar livre? Sim. O educador financeiro reforça que resgatar memórias ou adaptar brincadeiras pode ser econômico e aproximar as famílias. As crianças vão adorar, porque elas vão ter uma inovação, ver algo que hoje está, por exemplo, a brincadeira de passar anel. Quem conhece isso hoje? Que não machuca, não prejudica, não tem gasto e todos vão divertir. Desde o mais jovem ao mais idoso que tiver na turma. E aqueles que tiverem a persistência, segurem nem que seja um tiquinho do 13º para emergências. Não gaste tudo como se não houvesse amanhã. Planejamento é fundamental para um futuro de paz. Eu coloco tudo na planilha, tudo o que eu recebo e tudo o que eu gasto para não extrapolar.